Boa de moda apaixonado comigo, Paulo Socrates Oh, oh, paixão Falando de amor Bora comigo dançar de um tio, um tio Bora comigo assim Falar de amor Pra chegar onde você está Faço loucuras querida Para que eu possa ser feliz Só existe uma saída Pra encontrar você Faço o que tiver que fazer Vira o mundo ao avessor Mas não abro mão de te ver Vou fazer de tudo Amor eu mostro pra você E se o carro não pegar Eu vou de ônibus Se o ônibus quebrar Eu vou de trem Se o trem não passa Vou de carona Vou de carona Encontrar o meu amor Vou de carona Vou de carona Vou de carona Tiago Jonathan Ao vivo Bora comigo juntinho Bora comigo assim Pra chegar onde você está A sua loucura Faço loucuras querida Para que eu possa ser feliz Só existe uma saída Eu vou de carona Pra encontrar você Pra encontrar você Faço o que tiver que fazer Vira o mundo ao avessor Mas não abro mão de te ver Vou fazer de tudo Vou fazer de tudo Amor eu mostro pra você E se o carro não pegar Eu vou de carona Eu vou de ônibus Se o ônibus quebrar Eu vou de trem E se o trem não passa Vou de carona Vou de carona Vou de carona Encontrar o meu amor Vou de carona 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 Sucesso, apaixonado, bora comigo, pau, soca, jeans V, J, ao vivo Boa noite, mozada de provas trocantes Hoje tem corra, hoje tem briseiro Hoje é louca, se o sol entra, que chega primeiro Que chega tarde, dança do lado de fora Dança briseiro, bom, não tem lugar e não tem hora Dança briseiro no luteco da esquina do estacionamento Vou na casa das primas, no balneário, vou na balada boa Dança com as periguetes, eu grudadinho na patroa Dança briseiro no posto de gasolina Vou numa festinha, no banho de piscina Briseiro na roça, briseiro na cidade Todo lugar é bom, nós é briseiro de verdade Briseiro bom, briseiro bom A galera sapateia, curtindo o rumo e o som Briseiro bom, suinha no resão Som que anima, festa separada é com o som Briseiro bom, briseiro bom A galera sapateia, curtindo o mesmo som Briseiro bom, suinha no resão Som que anima, festa separada é com o som Bora balançar, lança na massa Tiago Júnior tá ao vivo Bora comigo Bora comigo, palma só, cantins Bora balançar comigo Hoje tem forra, hoje tem piseiro Hoje a lata só entra, quem chega primeiro Quem chega atrás, dança do lado de fora Dança piseiro bom, não tem lugar e não tem hora Dança piseiro no boteco da esquina No estacionamento ou na casa das primas No balneário ou na balada boa Dança caspeira e guete ou no ladinho na patroa Dança piseiro no posto de gasolina Vou numa festinha, no banho de piscina Briseiro na roça, briseiro na cidade Todo lugar é bom, nós é briseiro de verdade Briseiro bom, briseiro bom A galera sapateia, curtindo o mesmo som Briseiro bom, swing a depressão Som que anima a festa, se parar é confusão Briseiro bom, briseiro bom A galera sapateia, curtindo o mesmo som Briseiro bom, swing a depressão Som que anima a festa, se parar é confusão Briseiro bom, briseiro bom A galera sapateia, curtindo o mesmo som Briseiro bom, swing a depressão Som que anima a festa, se parar é confusão Opa, bora balançar Uh, bora comigo Cadê o detinho da moçada animada? Opa, bora balançar Uh, Thiago Jonathan, ao vivo pra você Bora moçada Vai, vai, vai Tiago Jonathan, o barulho é esse Vem dançar meu short, vem cair no swingado Vem curtir meu som, vem cair no rebolado Pegue uma gatinha, não fique de bombeira Vem curta, eu já tô vendo a sala a noite inteira Olha aqui, vem dançar meu short, vem cair no swingado Vem curtir meu som, vem cair no rebolado Pegue uma gatinha, não fique de bombeira Vem curta, eu já tô vendo a sala a noite inteira No som, no carro da galera, quando toca, bate Lá em casa, quando toca, o homem te rebate Na balada, quando toca, o triabate E a galera dança, dança, dança Onde toca o meu short, o povo faz piseiro A galera não se cansa, dança o tempo inteiro O povo dança colado e não para mais, não Eita forró Ganado de bom Vem dançar meu short, vem cair no swingado Vem curtir meu som, vem cair no rebolado Pegue uma gatinha, não fique de bombeira Vem curta, eu já tô vendo a sala a noite inteira No ano que vem dançar meu short, vem cair no swingado Vem curtir meu som, vem cair no rebolado Pegue uma gatinha, não fique de bombeira Vem curta, eu já tô vendo a sala a noite inteira Bora comigo, Juntinho! Opa! Tiago Jonathan, ao vivo! Bora comigo! Bora assim comigo! Vem dançar meu short, vem cair no swingado Vem curtir meu som, vem cair no rebolado Pegue uma gatinha, não fique de bombeira Vem com o TJ, vem dançar a noite inteira Olha que vem dançar no chote, vem cair no swingado Vem curtir meu som, vem cair no rebolado Pegue uma gatinha, não fique de bombeira Vem com o TJ, vem dançar a noite inteira Vem dançar no carro da galera, quando toca bate Lá em casa, quando toca o rome, te rebate E na balada, quando toca o rome, te rebate E a galera dança, dança, dança Onde toca o meu chote, o povo faz o piseiro A galera não se cansa, dança o tempo inteiro O povo dança colado e não para mais, não Eita forró, danado de bom Vem dançar no chote, vem cair no swingado Vem curtir meu som, vem cair no rebolado Pegue uma gatinha, não fique de bombeira Vem com o TJ, vem dançar a noite inteira Olha que vem dançar no chote, vem cair no swingado Vem curtir meu som, vem cair no rebolado Pegue uma gatinha, não fique de bombeira Vem com o TJ, vem dançar a noite inteira Bora balançar comigo juntinho Opa Tiago de Ola tá ao vivo Bora com ele Uou Vamos nos desce mostrar Opa Bora balançar Bora Uou Vai, vai, vai Tiago de Ola tá Opa Bora comigo Chama ela no gol sozinho Eu ouvi o topo no carro, no posto de gasolina e calembei o som Da galera dança E os graves tão pulando, meus que tornam de rodeio E eu com certeza tô no meio E a mulherada chegou Dança no pancadão Com a mão na cinturinha Descendo até o chão E eu no meio doidão Tomando uma gelada De queixo caído Correndo ao lado da mulherada Olha aqui eu Eu tô piradinho No recolado dela dança só mais um pouquinho Olha aqui eu Eu fico piradinho quando ela mexe E vem dançando de ladinho Olha aqui eu Eu tô piradinho No recolado dela dança só mais um pouquinho Olha aqui eu Eu fico piradinho quando ela mexe E vem dançando de ladinho Eu abri o tampão do carro no posto de gasolina e calibrei o som Da galera dança E os graves tão pulando, meus que tornam de rodeio E eu com certeza tô no meio E a mulherada chegou Dança no pancadão Com a mão na cinturinha Descendo até o chão E eu no meio doidão Tomando uma gelada De queixo caído Correndo ao lado da mulherada Olha aqui eu Eu tô piradinho No recolado dela dança só mais um pouquinho Olha aqui eu Eu fico piradinho quando ela mexe E vem dançando de ladinho Olha aqui eu Eu tô piradinho No recolado dela dança só mais um pouquinho Olha aqui eu Eu fico piradinho quando ela mexe E vem dançando de ladinho Bora balançar! Se você gosta de forró Então tome E tome É o TJ Confio Valeu! Valeu! Você é bem legal Você joga nesse passo doido Muito louco Oh, oh, oh E mexeu seu corpo Yeah E mexeu seu corpo Fui na vida Fui na pista te ver dançar Por que que eu fui me apaixonar Com seu jeitinho envolvente de mexer Também poderá atriz da ombela Me apaixonei de cara Eu preciso te beijar Eu te quero cantar Eu te quero cantor Você é um encanto E para sempre eu vou te amar Dança 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 É bem legal Você joga nesse passo doido Muito louco Oh, oh, oh E mexeu seu corpo Yeah E mexeu seu corpo Dança É bem legal Você joga nesse passo doido Muito louco Oh, oh, oh E mexeu seu corpo Yeah E mexeu seu corpo Também poderá atriz tão bela Me apaixonei de cara Eu preciso te beijar Eu te quero tanto Você é um encanto E para sempre eu vou te amar Dança É bem legal Você joga nesse passo doido Muito louco Oh, oh E mexeu seu corpo Yeah E mexeu seu corpo Dança É bem legal Você joga nesse passo doido Muito louco Oh, oh E mexeu seu corpo Yeah E mexeu seu corpo Dança É bem legal Você joga nesse passo doido Muito louco, me enche o seu corpo Me enche o seu corpo Assim é bem legal, se joga no seu passo doido Muito louco, me enche o seu corpo Me enche o seu corpo Beijo, adeus, senhor! Grande palmas, tocanteis, bora comigo? Mais um Kika Mostrada conhece mais uma super apaixonada, bora comigo! Opa! Bora comigo, palmas, tocanteis! Oh 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 O que vou fazer da vida Sem você por perto Eu busco uma saída Mas nada dá certo Penso em te procurar Falar do meu sentimento E que a sua falta Vava Tá me matando por dentro Que sem você aqui Tudo é preto e branco Aonde está você Vem que eu te amo tanto Eu e vocês? Aonde está você Sou o farolê Sou o farolê Aonde está você Não sei Sou o farolê Sou o farolê Pensa em te procurar Falar do meu sentimento E que a sua falta Vava Tá me matando por dentro Que sem você aqui Tudo é preto e branco Aonde está você Vem que eu te amo tanto Oh, 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 oh So far away, so far away Aonde está você? Não sei So far away, so far away Aonde está você? Não sei So far away, so far away Obrigado, palmas, toca a gente Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Da moradeira, quando vai pro forró Ela dança a noite inteira Ela é rompeira, difícil de domar Essa menina, essa menina Ela é rompeira, na moradeira Quando vai pro forró Ela dança a noite inteira Ela é rompeira, difícil de domar Essa menina, essa menina Ela só quer saber de dançar É quebrando o corpo pra lá e pra cá Ela só quer judiar de mim Me provoca, me deixa doidinho Ela se acaba, gosta do piseiro Minha vontade, tá no corpo inteiro De pegar ela e botar pra quebrar A semana inteira, o dia inteiro sem parar Ela é rompeira, na moradeira Quando vai pro forró Ela dança a noite inteira Ela é rompeira, difícil de domar Essa menina, essa menina Ela é rompeira, na moradeira Quando vai pro forró Ela dança a noite inteira Ela é rompeira, difícil de domar Essa menina, essa menina Lá também não pensa, deixar doidinho Por amor CaboU Vai dançar comigo Vai dançando, bota comigo Uhul Brouco Brouco Bora comigo Brouco Brouco ô Brudouco E dança sensual, a mulherada se amarra Lambada, lambada Remexe o corpo, pra lá e pra cá É fácil de dançar Lambada Mulher boa de lambada No meio do salão Mesmo sem querer Chama atenção Mulher boa de lambada No salão é um perigo Mexe com você, mexe comigo Lambada é pra dançar Lambada é pra curtir Vem dançar, lambada Vem se divertir Lambada é pra seduzir, pra achar Vem canto Lambada é dança quente Então vem pra dançar Lambada Lambada Dance lambada Até o sol raiar Lambada Lambada, dança e lambada, até o sol raiar Lambada, dança e lambada, até o sol raiar Lambada, dança e lambada, até o sol raiar Dança e lambada Bora comigo Tiago e Jonathan ao vivo Bora comigo Paulinho Oh Valeu Vai comigo Paulinho Se eu pudesse Buscaria A lua pra você Se eu pudesse Buscaria As estrelas pra te expandecer Se eu pudesse Criaria Um planeta pra você E coloria De azul e branco São cores que eu amo demais E colocaria No seu mundo O nome de planeta paz E lá habitaria Eu e você E só pessoas de bom coração Nada de ruim No seu mundo Pois você não merece não Porque anjo não merece chorar Anjo não merece sofrer Você é meu anjo Meu anjo bom Eu faria tudo isso com você Porque anjo não merece chorar Anjo não merece sofrer Você é meu anjo Você é meu anjo Meu anjo bom Eu faria tudo isso com você Tiago e Jonathan ao vivo Pra tocar no seu coração Bora comigo Bora comigo Bora comigo Jardelzinho Uou E coloria De azul e branco São cores que eu amo demais E colocaria No seu mundo O nome de planeta paz E lá habitaria Eu e você E só pessoas de bom coração Nada de ruim No seu mundo Pois você não merece não Porque anjo não merece chorar Porque anjo não merece chorar Anjo não merece sofrer Você é meu anjo Meu anjo bom Eu faria tudo isso com você Porque anjo não merece chorar Anjo não merece sofrer Você é meu anjo Meu anjo bom Eu faria tudo isso com você 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 Mais uma Ao vivo Uh, oh, oh Boa л który Na moçada apaixonada comigo Uh, oh, oh, oh Valeu! Pode mais sucesso, Paulinho Gente Acabou Eu não te quero mais O tempo Como eu corri atrás Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás de você De você Gatinha não faz isso Pelo amor de Jesus Cristo Não vai dizer que eu não azei Pisou na bola comigo Mas não fui eu quem falei Queria um pouco de atenção Mas você me ignorava Queria um pouco de carinho Mas você só risolava Viciada em Facebook Pesquisando sobre mim E como era de previsto O nosso amor chegou ao fim Acabou Eu não te quero mais Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri Acabou Acabou Eu não te quero mais O tempo Atrás de você De você De você Pra você Falando Falando De amor De amor Tiago Não vai dizer que eu não azei Não vai dizer que eu não azei Pisou na bola comigo Pisou na bola comigo Eu não te quero mais O tempo O tempo Passou Como eu corri Atrás Acabou Acabou Eu não te quero mais O tempo Passou Como eu corri Atrás De você De você Bora comigo Falando De amor Onde mais um Não sai Onde mais um Apaixonado Comigo Por isso Eu não vou Eu não vou Não vou chorar Não vou chorar Por isso Eu não vou Eu não vou Não vou chorar Não vou chorar Puxou o fone Já deu sim Vai, vai Vai, vai Vai Tiago, Jonathan O barulho é esse Bora assim comigo E olha Acabou Quero falar também Que o nosso amor Já morreu Já morreu E aqueles beijos que eu te dei Por favor Esquece Pois eu vou Pois eu vou Pois eu vou dar carinho Para alguém que merece Por isso eu não Eu não vou Eu não vou Eu não vou Não vou chorar Por isso eu não vou Eu não vou Não vou chorar Não vou chorar Não vou chorar Perceber O quanto eu te amei Você brincou Com os meus sentimentos Te dei amor Todo momento Mas você nem notou Eu só liguei pra dizer Que entre nós acabou Eu quero falar também Que o nosso amor já morreu E aqueles beijos que eu te dei Por favor Esquece Pois eu vou dar carinho Para alguém que merece Por isso eu não vou Eu não vou Não vou chorar Não vou chorar Por isso eu não vou Eu não vou Não vou chorar Não vou chorar Por isso eu não vou Eu não vou Não vou chorar Não vou chorar Por isso eu não vou Eu não vou Não vou chorar Não vou chorar Hoje eu falo e já deu, senhor Oh 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 Não desista dos seus sonhos Porque vale a pena, com certeza vale a pena, tá bom? Tô passando a refletir um pouquinho, bora com ele Siga em frente, seja forte, não desista dos seus sonhos Não maltrate seu próximo, seja um bom ser humano Vale a pena, vale a pena sofrer Vale a pena dizer que por amor eu faço tudo e fazer Vale a pena chorar, vale a pena falar Que por amor dos oceanos me cruzar Vale a pena Vale a pena Eu sou uma gota d'água no meio do oceano Eu sou um montrão de areia no deserto do Sahara Sou um entre milhões de seres humanos e nada mais Mas espero que minha música te encha de paz Eu sou uma gota d'água no meio do oceano Eu sou um montrão de areia no deserto do Sahara Sou um entre milhões de seres humanos e nada mais Mas espero que minha música te encha de paz Siga em frente, seja forte, não desista Dos seus sonhos, não maltrate seu próximo Seja um bom ser humano Vale a pena Vale a pena Vale a pena Vale a pena sofrer Vale a pena Vale a pena dizer Que por amor eu faço tudo e fazer Vale a pena chorar Vale a pena eu falar Que por amor dos oceanos me cruzar Vale a pena Eu sou uma gota d'água no meio do oceano Eu sou um montrão de areia no deserto do Sahara Sou um entre milhões de seres humanos e nada mais Mas espero que minha música te encha de paz Eu sou uma gota d'água no meio do oceano Eu sou um montrão de areia no deserto do Sahara Sou um entre milhões de seres humanos e nada mais Mas espero que minha música te encha de paz Oh, 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 encha de paz Oh, 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 encha de paz Oh, 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 oh Pode mais um apaixonando aí Isso aqui é uma da boca pra fora por a calvazinha, né? Tiago e Jonathan, ao meu Bora comigo Sou o perigo da paixão O meu pobre coração O quanto ela já o fez sofrer Hoje eu me perguntei As pessoas ou o amor Qual será o mais difícil de entender? Eu sou um prão de areia E não consigo entender o amor Tento fugir de me apaixonar Por várias vezes o amor me pegou Eu não sei mais em quem acreditar Pessoas mentem, pregam ilusão Cuidado em quem confiar Quem vê cara não vê coração Dizer te amo Dizer que estás com saudade Dizer meu tudo Que é a minha cara a metade Dizer que é meu amor Que é a minha alegria Se for da boca pra fora Se for da boca pra fora Se for da boca pra fora É covardia Dizer que é amor Dizer que estás com saudade Dizer meu tudo Que é a minha cara a metade Dizer que é meu amor Que é a minha alegria Da boca pra fora Da boca pra fora É covardia Sou inimigo da paixão O meu pobre coração O quanto ela já o fez sofrer Hoje eu me perguntei As pessoas ou o amor Qual será o mais difícil de entender Eu, eu sou um grão de areia E não consigo entender o amor Tento fugir de me apaixonar Por várias vezes o amor me pegou Eu, eu não sei mais em quem acreditar Pessoas mentem, pregam ilusão Cuidado em quem confiar Quem vê cara não vê coração Dizer que eu amo Dizer que estás com saudade Dizer meu tudo Que és minha cara a metade Dizer que é meu amor Que és minha alegria Se for da boca pra fora Se for da boca pra fora É covardia Dizer que é meu amor Dizer que estás com saudade Dizer meu tudo Que és minha cara a metade Dizer que é meu amor Que és minha alegria Da boca pra fora É covardia Toda 봐 Oh, paixão Uh, oh, oh Uh, oh, oh Oh, oh, oh FaSA Obrigado, Tocantins FaSA Tchau, tchau. Tchau. Tchau.